Sabões e detergentes Porque pouca gente sabe qual é a origem do sabão. E as provas adoram uma higiene pessoal bem feita. Querem muito que você entenda como se faz um Dove, que tem um quarto de creme hidratante que deixa sua pele macia. Pra você saber disso, você tem que saber qual é a estrutura de uma reação de formação do sabão. Pouca gente sabe, mas o sabão vem de gordura. Tanto sabões quanto detergentes. Eles vêm de gorduras ou substâncias que são extremamente apolares. E essas substâncias que são extremamente apolares acabam reagindo com bases fortes. Normalmente é ou soda cáustica ou potássia cáustica, uma ou outra. É uma base, muito forte. E aí vai formar um sal orgânico chamado sabão. Então os sabões são sais orgânicos. Sabão. Assim. Gordura mais a soda vai formar um sabão, que é um sal orgânico, mais um álcool residual. Eu escrevi água, mas está errado, é um álcool residual. Eu vou mostrar pra você o mecanismo, como funciona. Eu desenhei todo o mecanismo aqui pra você entender, pra você depois não ter dificuldade. Mas não precisa se preocupar com isso. É só lembrar que sabão vem de gordura e soda. O que acontece é o seguinte. A soda, tanto a soda cáustica quanto a potássia cáustica, possuem o Na mais e o OH menos. Esse OH menos vai se conectar aqui com o carbono, formando um diol, como você está vendo aqui embaixo. Desse jeito. Ó, aqui está o OH menos, está vendo? Ele vai acabar cedendo o seu elétron pro carbono e fazendo com que o elétron da ligação pi passe lá pro oxigênio lá em cima. Desse modo, o carbono fica muito sobrecarregado, com muitos oxigênios em volta. E isso gera uma remoção do oxigênio aqui embaixo, que vai sair na forma de nucleófilo, está vendo? Desse jeito, O menos. Você está vendo que o elétron rosinha foi com ele? E aí o carbono vira um carbocátion, desse jeito, que vai atrair facilmente o elétron que está aqui em cima, formando uma ligação dupla de novo e gerando ali um ânion. Desse modo, o Na mais, que é um cátion, vai acabar ingressando aqui e o H mais, que foi liberado nesse processo, acaba ingressando justamente aqui, nesse oxigênio livre. Então, desse modo, você consegue enxergar todas as etapas, todos os componentes. Lembrando que esse H mais, ele saiu justamente daqui, né? Porque esse é um radicalzinho que vai se formar com ácido. Então, ele acaba liberando o H mais e o Na mais entra justamente aqui nesse oxigênio. Você não precisa entender o mecanismo, o senhor desenhou, caso você vá fazer química, engenharia química, eu sugiro fortemente que você guarde esse card, porque um dia você vai precisar dar uma olhadinha e ninguém vai desenhar pra você com bolinhas coloridas e flechinhas como eu fiz aqui pra ti. Confia em mim. Então, foi meio que uma forma de fazer com que as pessoas não sofram o que eu sofri, certo? Em suma, pessoal, eu vou colocar pra você a reação de uma maneira mais sucinta. Então, como isso vai acontecer? Como é uma reação de mecanismo complexo, o professor vai tentar te ajudar de um jeito um pouquinho diferente. Ó, você tem todo o processo ali, né? O Na mais, como eu acabei de te dizer, ele vai acabar gerando depois ali o sal orgânico, primeiro é o OH- que entra, entra na carbonila, gera um diol, enfim, há a formação aqui, a saída do radical de álcool, há uma ionização do hidrogênio, o Na substitui o hidrogênio e o hidrogênio acaba entrando aqui no álcool. Então, é uma confusão só, é bem complicadinho mesmo o mecanismo, mesmo que ele esteja explicado ali, etapa por etapa, com as bolinhas pra você ver a dança dos elétrons direitinho. O que eu posso dar de dica pra você, e repito, você não vai precisar fazer isso, é só lembrar o que é o sabão, tá? Eu só estou passando a reação pra você porque a URG já cobrou uma vez só a reação do sabão. Então, estou colocando aqui pra ti. Se você quiser saber, de uma forma simples, você pode gravar assim, o Na e o O, eles vão entrar aqui, formando um sal orgânico, desse jeito, deixa eu pegar aqui pra ti, assim, deixa eu só copiar, copiou, colou. Então, prontinho, o Na e o O entram aqui, tá vendo? Pronto. Formando um sal orgânico, e os hidrogênios entrarão aqui, gerando o álcool. Então, pronto, tá aí, hidrogênios, hidrogênios, deixa eu copiar, colou, prontinho, os hidrogênios entram aqui, tá aí, fechou. Então, esse é um sabão, ele vem a partir da quebra da gordura e do ingresso do sódio na carboxila. Vai entrar direto ali na carboxila, formando um salzinho orgânico. Tudo bem, pessoal? Então, não precisa se preocupar muito com isso, é só lembrar que o sal orgânico, chamado sabão, sempre vai ter essa mesma aparência que eu vou mostrar pra você aqui embaixo. O sabão sempre vai ter a carboxila, tá vendo? Ligada ao sódio, como você pode enxergar aqui, carboxila com sódio, gerando assim uma cabeça polar, bem polar, polar, e um corpo do sabão bem apolar. E esse corpinho vai fazer com que o sabão interaja muito bem com gorduras nessa parte, apolar, dessa maneira, tá vendo? E a cabeça, que ele interaja muito bem com substâncias que são hidrofílicas. Por isso que o sabão é chamado de anfifílico e tensoativo. Anfifílico e tensoativo. Por que que ele é tensoativo? Porque ele diminui a tensão superficial da água. Por que que ele diminui a tensão superficial da água? Porque ele separa as águas, pois ele tem uma cabeça muito polarizada. E essa cabeça muito polarizada é capaz de interagir fortemente com as águas, fazendo com que elas separem e rompam a interface, que é aquele risquinho que você vê no nível de água. Então, quando o sabão entra, ele acaba afastando a água e criando buracos entre as moléculas de água, pelos quais outras substâncias podem acabar entrando. Então, se você quiser enxergar isso na prática, eu vou mostrar pra você aqui como o sabão funciona. Ó, aqui você tem a ação do sabão. O sabão, como você pode enxergar aqui, perceba que ele está separando as moléculas de água. Onde ele entra, ele afasta as moléculas de água. E veja aqui, a parte brilhosa, que é a cabeça do sabão, ela está interagindo com a água, ela está virada pra água, porque é a parte que interage com ela. E a cadeia, que é a parte apolar, que vai interagir com a gordura, com a sujeira, que também é apolar, fica virada pra sujeira. Então, assim você forma uma bolha de sabão, aprisiona ali dentro ar, sujeira. Então, se você está lavando a mão e não está fazendo espuma, é por causa que não está tendo eficiência. Porque a espuminha é um indicativo de eficiência, obviamente, do sabão. E, de novo, chamamos de tenso ativo, porque quando o sabão entra em contato com a água, por ele ter uma cabeça muito, mas muito polarizada, ele acaba separando as moléculas de água, afastando elas e abrindo buracos nas moléculas de água. E isso quebra, justamente, aquele filme de moléculas de água, que a gente chama de interface, facilitando a entrada ou ingresso de substâncias na água. Por isso que ele é chamado de tenso ativo, por diminuir a tensão superficial da água. Tudo bem? Outra coisa interessante aqui é a diferença entre o sabão e o detergente. As reações são as mesmas. A diferença é que o detergente, ele não vende, necessariamente, uma gordura animal ou um óleo. Ele vende um radical orgânico, obviamente, bastante apolar, mas que tem em comum essa estrutura. Olha, todos os detergentes vão ter anel aromático e o ácido sulfônico, como você está vendo ali. Então, a estrutura dos detergentes é sempre a mesma. Você tem aqui em cima o ácido sulfônico, com sódio, aromático e uma cadeia bastante apolar aqui embaixo. Então, a diferença do sabão é que o sabão vem de ácido carboxílico, como você está vendo, de gorduras, né? Tem a carboxila. E o detergente vem de um radical sulfônico, que é o ácido sulfônico. Quando o detergente, aí já entrando em uma parte um pouquinho mais profunda, bem em Enem mesmo, quando o detergente, vou escrever aqui pra você, ó, sabão, sabão. E aqui eu vou colocar, ó, detergente. Detergente. Pessoal, não entendi qual a diferença entre sabão e detergente. Detergente tem aromático, sabão não. Simples assim. O sabão parece um palitinho, detergente não. Mas eles têm a mesma finalidade, porque ambos possuem uma parte hidrofóbica e uma parte hidrofílica. Uma cadeia rica em carbono e hidrogênio e uma parte rica em onxpe, enxofre, sódio e assim por diante. Certo? Bom, uma coisa que vai um pouquinho mais além, tá, pessoal? Esse detergente aqui, ó, ele é biodegradável. Vou escrever isso pra você aqui. Biodegradável. É de uma decoreba ímpora, vou explicar por quê. Porque quem degrada os detergentes nas soluções são bactérias. As bactérias liberam enzimas que quebram a cadeia polar do detergente. Só que as bactérias possuem enzimas que se encaixam bem nessas cadeias que são mais longelíneas. Se a cadeia tiver muita ramificação, a bactéria não tem enzima pra quebrar essa cadeia ramificada. Então ela não consegue decompor a espuma que se forma. E essa espuma impede o ingresso de raios UV em taxa normal, dificulta a passagem de oxigênio também pra água, diminuindo assim a DBO. Então prejudica a demanda bioquímica de oxigênio, DBO, né? Prejudica a vida aquática. Por isso é um poluente. Detergentes que não são biodegradáveis, isso aqui não é biodegradável, ó. Não biodegradável. Biodegradável. São os que possuem cadeia ramificada. E os que possuem cadeia retinha são biodegradáveis. Já foi questão do Enem, mas o Enem falou disso para o seu aluno. Ok?